Música Tudo bem, beleza? Eu sou Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo Antes de começar o vídeo, um recado pra você que quer saber sobre o que te sacar tudo Só manda mensagem que eu respondo todas as dúvidas E agora bora com o vídeo Bom galera, primeiro vídeo do canal do ano Ano novo, vida velha Isso daí Bom, tenho andado largado aí, tenho deixado o estilo de vida do Deixa de Ser Gordo Tenho deixado o canal de lado postando só vídeos aí pra dar manutenção Ano novo, começo novo, eu vou seguir o meu estilo de vida antigo Atrás daqueles resultados que eu já tive e mostrei aqui do canal, só que de uma forma diferente Estou muito corrido O canal do YouTube demanda tempo entre edição Se você for registrar passo a passo no dia a dia o que eu faço e trazer aqui Dá muito trabalho Por isso eu vou utilizar a ferramenta eStores, tá? Eu vou estar utilizando elas lá no meu Instagram e também na página do Deixa de Ser Gordo no Facebook Então é só acompanhar lá Eu vou começar fazendo uso de 15 dias do kit secar tudo e mostrando os resultados aí Dia após dia, tá? Essa evolução E depois vou dando sequência aí Mostrando mais um pouco do que eu faço no meu dia a dia fora trabalho Então se você quer se motivar, se você quer ver aí alguma coisa que possa estar te influenciando A melhorar de vida Acompanha no Insta e acompanha no Facebook Porque eu vou estar fazendo stories lá Porque simplesmente eu vivo, fui me pesar, fui comer Já registro, já posto, sai na hora Dá muito menos trabalho do que tá alimentando aqui sempre Aqui eu vou continuar mandando aqueles vídeos de manutenção Explicando com coisas novas, com coisas que eu vejo E possam ser interessantes pra vocês Acompanha aí que eu vou começar ali minha novelinha Ano novo, vida velha Bora ser do jeito que a gente era antes Porque, afinal de contas, uma vez que você consegue Você vai conseguir sempre que você quiser Então acompanha lá, beleza? Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Clique em gostei e vem aqui embaixo Não deixa de ser gordo E acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e meio emagrecimento Se quiser saber um pouco mais o que eu faço da minha rotina Me acompanha nas redes sociais E querendo saber sobre o kit secar tudo Só mandar mensagem aí que eu respondo todas as dúvidas É isso aí Até o próximo vídeo e vejo vocês lá No Facebook e no Instagram É nóis Um abraço E até o próximo vídeo e vejo vocês lá